Estou aqui com o Thiago Tavares, que veio prestigiar aqui o evento, o São José Superfight, vários atletas, todos se deram bem, né Thiago? Ah, o nosso time está de parabéns, né? Quatro lutadores, dois iniciantes, um com a primeira luta, outro tem a quarta luta na carreira E o Ivan Bateman, sobrando, fez a 21ª vitória dele hoje, ele é dono do cinturão do São José Fight, inclusive Vai lutar pelo cinturão agora do Jungle Fight, dia 30 de junho, o Bateman está voando É o outro, o Santiago Ponce de Nível, que fez a 18ª vitória da carreira dele, que atropelou um atleta hoje que tinha 11 lutas invictos O Santiago ganhou dele no primeiro round e finalizou Então, os meninos estão de parabéns, digamos, o céu é o limite, né? Isso aqui é só um começo, ambos têm nível já para estar lutando no exterior e é questão de pouco tempo para tal E tu acha que agora para os próximos eventos, como é que está a agenda? Cara, a agenda dos meninos mesmo está super lotada, tem um evento por mês, tem o GP Insano, tem o Tavares Combat Tem um evento na Palhoça também, Palhoça Fight, então tem vários eventos já engatilhados A agenda dos meninos tem o Jungle Fight, Kevin vai lutar, o Batman vai lutar A agenda dos meninos está lotada e a minha agenda, dia 11 de agosto, já tem o desafio de chamar Dennis Hellman Vou trazer mais uma vitória para Santa Catarina Maravilha, Tiago, sucesso, parabéns mais uma vez Obrigado, amigo Obrigado